Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I wait for you Ela vem e ninguém mais vela O baby, a onda virou os nais Sem voltar no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário enriquecendo aonde estou E quando escondo a minha olheira, vou ler amor Sala, sem ela tem janela Em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sala, sem ela tem janela Em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sem voltar no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário enriquecendo aonde estou E quando escondo a minha olheira, vou ler amor Sala, sem ela tem janela Em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sala, sem ela tem janela Em clima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção